VIVA! 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 Sabe, acabo de receber uma mensagem no meu telefone, dizem que a calça do governador Abdul Razak em Kilimane caiu. Meus irmãos, o nosso pai já falou ou não falou? Falou! Falou ou não falou? Falou! Falou bem ou não falou bem? Falou bem! O nosso pai, Ossufo Mamade, hoje fez uma declaração. Ele disse que é de onde? Prevade! É de onde? Prevade! Então, o próximo Presidente da República vai ser de onde? Prevade! Vai ser de onde? Prevade! Então, quero pedir a todos os permanentes, homens, mulheres, crianças, velhos, a todos os amecianos e a todos os moçambicanos, para votarmos no Presidente do Ossufo? Prevade! Para votarmos no Presidente do Ossufo? Prevade! Para votarmos no Partido? Renamo! No Partido? Renamo! No Partido? Renamo! No Partido? Renamo! Vamos votar no Presidente do Ossufo Mamade e no Partido Renamo. Eu não vou fazer muitas promessas. O Presidente já disse. A nossa prioridade número um. Queremos alcatruar a estrada que saiu de casa. na UMO AN GEREZ NÃO NÃO WHERE É só escolher Papal Suf Momade. Em menos de um ano, vamos ter estrada catroada. Desde a Magalha da Costa até aqui a Pebani. Vocês sabiam que Pebani tem o melhor porto dessa mesma? Não! Não sabiam? Não! O Papal Suf Momade vai construir aqui aquele porto que vai ser o melhor porto da província da Zambécia. Vamos reconstruir a indústria pesqueira. Pebani tem Camerão ou não tem Camerão? Não! Pebani tem Lagosta ou não tem Lagosta? Não! O melhor peixe da Moçambique vem de onde? Não! O melhor Camerão da Moçambique vem de onde? Pebani! Vamos ver na Urna do Moçambique vem de onde? Pebani! Então o Papal Suf Momade vai trazer fábricas aqui com o processamento de Camerão, processamento de Lagosta e processamento deles. Não é possível nós termos fábrica de Sardinha aqui em Pebani? É possível! E essa fábrica não vai empregar a vocês jovens? Vai! Vai ou não vai? Vai! Vai ou não vai? Vai! Vocês querem emprego ou não querem? Querem! Há 44 anos que a Frelimo está dirigindo. Já puseram a Alcatal aqui? Não! Já puseram a fábrica aqui? Não! Colocaram o quarto? Não! Por isso meus irmãos, no dia 15 de outubro vamos votar em? Não! Vamos votar em? Pois não! E o Presidente do Assunso? Vamos bater! O Assunso? Vamos bater! O Presidente do Assunso Momander tem políticas para nós industrializarmos a nossa riqueza pesqueira e marítima. Se pusermos estrada caturvada até aqui, teremos turismo ou não teremos? Teremos! Há de ter dinheiro ou não há de vir aqui? Há de ter dinheiro! Há de ter dinheiro! Há de ter dinheiro ou não há de investidor? Há de dinheiro! E quem é que vai ter emprego? São vocês ou não? São vocês ou não? Então o Partido do Emprego é a Renamo. O Presidente que vai trazer emprego para minhas mães, para meus pais e para meus irmãos é o Partido? Renamo! É o Presidente! Viva Renamo! Viva! 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 Eu vou terminar por aqui, porque o meu pai já disse tudo o que tem que ser dito. Está malhando a baraca, muito obrigado. Por isso, no dia 15 de outubro, vamos votar na Renamo e Nosufu, o Matri! Renamo e Nosufu, o Matri! Para ataparmos o sofrimento do povo sabidão! Renamo e Nosufu!